Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um vídeo Para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Estamos aqui para uma jantinha O cara já trouxe O nosso suco Os pratos, os talheres E a chapa Hummm Vamos ver É a primeira vez que a gente vem nesse restaurante Vamos ver como que vai ser A gente escolheu esse prato aqui O limite da casa, né? O limite da casa para dois E um suquinho de laranja Minha esposa faminta E eu faminto Matadinha Alface Não sabia para comer alface E o limite da casa O limite da casa Fala Tchau 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 E aí Se inscreva no canal 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 E espero que vocês tenham gostado do vídeo Não deixa de se inscrever Deixar o seu like E acompanhar nossos próximos vídeos Fechou? Um abraço a vocês Fui E aí E aí E aí E aí